Pessoal, bem-vindos a mais um painel da Super Live de Previdência. Estamos aqui com o meu colega Daniel Férez, aliás, eu sou a Juliana Benvenuto, assessora de investimentos aqui da XP. Hoje é um dia para falar especialmente de previdência privada. Estamos recebendo vários convidados ao longo do dia, e hoje estamos aqui com o Luciano Tello, da Red da XP Advisory, para falar um pouquinho para a gente sobre os fundos. Luciano, queria que você falasse um pouquinho da sua história, se apresentasse, bem-vindo e obrigada pela sua presença aqui. Obrigado, Juliana, obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre como é feita a gestão de produtos de previdência. A gente tem hoje na XP Advisory uma gestora de investimentos, uma gestora CVM, dentro do grupo XP, mas ela é dedicada efetivamente a alguns mandatos mais de longo prazo. Então a gente pensa muito nas diversas classes de ativos, renda variável, renda fixa, multimercado, como é que a gente combina isso da melhor maneira possível. E a gente faz isso para diversos tipos de clientes. Então a gente tem clientes private, que tem às vezes seu fundo específico, às vezes tem cliente private que escolhe fazer previdência ou fundo CVM 555. Então a gente tem as duas modalidades. Da mesma forma a gente faz essa gestão para corporate, para fundos de pensão. E nesse caso de hoje, que a gente vai focar aqui na live de previdência, a gente tem uma linha nova, uma sequência de fundos que a gente está lançando nesse momento, que são fundos de alocação, são fundos que olham a proporção entre as diversas classes de ativo, o quanto a gente tem em cada uma delas, e a gente adapta isso ao longo do tempo. Então a ideia é ter um horizonte de longo prazo para cada nível de risco. Então tem desde um fundo que a gente não tem nada de ações, por exemplo, até um fundo que chega a ter 100% em ações, e os diversos níveis de risco no meio do caminho, a gente faz essa proporção. Então ao longo do tempo, primeiro a gente desenha uma carteira que funcionaria, e deles longos, como previdência é o horizonte adequado, e depois além disso a gente vai adequando a conjuntura econômica. Então a gente tem um plano aí de 10 anos, 20 anos, e ao longo do caminho, anualmente a gente revisa mais as classes de ativo, e mensalmente a gente faz alguns ajustes táticos nessa posição, para ter a melhor rentabilidade ajustada a risco no longo prazo. Então previdência é um horizonte mais longo. Então para a gente que é gestor, é bem interessante, porque a gente consegue exercitar as duas dimensões, a dimensão de longo prazo e a dimensão mais tática. Legal. Até para o pessoal que está nos assistindo, conhecer melhor sua história, se você pudesse contar mais detalhado para a gente, de onde você veio, qual foi a sua formação, como você chegou até a XPA hoje. Perfeito. Já tenho um pouquinho de tempo de mercado já. Eu sou formado na GV de São Paulo, sou formado em Iniciação de Empresas, e tenho MBA na Sloan School do MIT. Então eu estou há bastante tempo já em finanças, minha dedicação inteira, desde a metade da faculdade, da graduação, já como gestão de investimentos. Então já giri fundos multimercado, no começo da minha carreira eu fui muito focado em renda fixa, era um gestor de renda fixa. Então desenvolvi muito essa parte de macro, de asset allocation. O meu principal viés aqui é olhar cenário econômico, olhar classe de ativo e montar um portfólio. Já trabalhei em outras instituições antes de chegar na XP, estou na XP perto de 5 anos, trabalhei em grandes instituições brasileiras, bancos de varejo, e também trabalhei em bancos internacionais, sempre fazendo a parte de gestão. Mas realmente a melhor experiência tem sido agora, porque a gente de fato tem conseguido abrir esse mercado, principalmente esse mercado de previdência, tem tido uma abertura muito grande, uma explosão de novas alternativas de investimento, de volume de recursos, que a gente acha que daqui para frente vai ser muito mais interessante para quem pratica isso, como eu, olhar essa parte de alocação, porque a gente tinha um mundo muito de CDI, e a gente começa a ter um mundo mais diversificado. Então a minha experiência já tem, eu tenho uns perto de 25 anos de mercado financeiro, mas tenho me divertido mais nos últimos 5, porque de fato tenho tido mais alternativas a CDI. Legal, Luciano, e conta um pouquinho para a gente o que é a XP Advisory, o que vocês fazem lá? Perfeito, a XP Advisory é uma gestora independente, então a gente está aqui totalmente focado nessa alocação, em pensar como a gente faz a proporção certa. seria como achar o blend, achar o mix correto dos diversos tipos de risco que a gente pode ter na carteira. Então, se você, por exemplo, tem um fundo multimercado, ele pode olhar para as diversas classes de ativo, mas ele, depende do capoeira do gestor, mas ele pode girar as posições, ele pode ter um horizonte, conta do que ele ganha do CDI, conta do que ele ganha naquela proporção que ele se propôs ao CDI, é o que ele quer fazer. Quando você vê um fundo de renda fixa, você compra um título, e vê o risco de crédito e o retorno que você vai obter. Tem a mesma coisa em uma ação específica. O que eu faço é estar em cima de tudo isso. Então, o que a gente olha é quanto de ações você deveria ter, quanto de renda fixa, e quais tipos de renda fixa você deveria ter. Intexado e inflação, pré-fixado, pós-fixado. Dentro dos multimercados, qual é a melhor combinação de multimercados? Não é pegar o multimercado vencedor dos últimos 12 meses, dos últimos 24 meses, e colocar aí o primeiro, o segundo e o terceiro. A gente olha para a correlação. Então, como é que são os estilos de multimercado, como é que ele funciona combinado, junto. Então, é como se fosse a pessoa que faz o blend. Seria, vou fazer uma metáfora nobre aqui, se fosse o enólogo. Ele sabe os tipos diferentes de uva e ele combina da melhor maneira possível. Então, é isso que a gente faz. E assim como o enólogo sabe os tipos, como é que se perpetua ao longo do tempo, como é que é cada uva, mas também sabe como é que é cada safra. Então, a gente vai ter que olhar também o curto prazo para ver naquele ano o que mais vai sentir. Então, a gente troca essa proporção aí frequentemente. Sim. Falando em proporções, posição de carteirão, você tem 25 anos já de mercado financeiro, já viu com certeza grandes crises no meio do caminho. Tchau. Como é que foi esse período, os períodos de crise, o que você aprendeu, quais foram as principais lições para conseguir continuar tocando carteira de milhares de clientes? Perfeito. A gente, acho que o lado bom de ter passado bastante tempo no mercado financeiro é que você consegue ver realmente crise e cada crise é diferente, cada crise tem a sua característica. Mas o que a gente aprende desse período todo, primeiro é ter humildade, porque a gente tem projeção de longo prazo, a gente está o tempo inteiro olhando para dados, mas a gente não consegue prever tudo. Um exemplo, a gente estava na semana de coronavírus, que há três semanas atrás ninguém sabia que existia. E isso, de fato, tem impacto em mercado. Segundo, é disciplina de investimento. Então, olhar para o prêmio de cada tipo de investimento, quando você tem cada classe de ativo, olhar o prêmio que ele oferece. Se o prêmio ficar muito magro, você tem que sair, você tem que diminuir esse risco para conseguir alocar em onde tem mais prêmio. Porque o que te protege ao longo do tempo é você estar sendo racional na hora de assumir riscos. O que pode acontecer, quem passou por um mercado muito em alta durante muito tempo e não viu tanta crise, é que naturalmente a gente vai ficando mais confiante. E a gente vai alocando para mais risco, porque a gente não viu isso cair. Mas, de fato, a gente sabe que tem cisnes negros, eventos que a gente não consegue controlar e que pode acontecer uma coisa que a gente não consegue prever. E o portfólio tem que resistir a isso. Não dá para fazer a proteção depois que aconteceu o evento. Por exemplo, o coronavírus caiu 3% um dia, caiu mais um e meio hoje. Se você tivesse esperado para fazer uma proporção mais equitativa nas classes de ativos, você não teria tempo de fazer isso. Então, o que a gente tem? A gente tem, eventualmente, nos fundos CVM 555, a gente tem opções para proteger alguma queda dessa. Ou tem, por exemplo, um pedaço de caixa, um pedaço de renda fixa, que dilui um pouco um evento mais agudo em renda variável. Então, o que a gente aprende? Humildade, disciplina de investimentos, olhar para o risco de retorno e carteiras diversificadas. Eu sei que não é tão interessante quando você pensa em acertar uma ação que foi a melhor ação daquele ano, mas carteira diversificada no longo prazo ela vai te trazer o melhor retorno. Então, é tentar otimizar 10 anos e não aquele mês. Só esclarecendo, talvez, para quem não saiba, os fundos CVM 555 são aqueles fundos de renda fixa, multimercados, fundos de ações que você encontra disponíveis na nossa plataforma de investimentos. Então, quando o Luciano fala sobre o fundo 555, são essas classes, diversas classes de ativos que você consegue abranger dentro de um único portfólio. Que é o que? Não previdência. Não incluindo a previdência. Exato. Legal. Eu acho que, até aproveitando um pouco do que você já falou, passando pelo cenário de crises e tudo mais, acho que vale ressaltar a importância de um bom asset allocation feito nas carteiras de investimento. Então, eu queria, Luciano, que você explicasse um pouquinho mais como é que é o processo de tomada de decisão dentro da XP Advisor e dos fundos com relação à alocação de ativos. Perfeito. A gente começa com um desenho de carteira para as diversas opções, as diversas classes que a gente tem. Então, a gente pega, por exemplo, bolsa, papel ligado à inflação, o MIMAB como referência, algum índice de multimercados, a parte de renda fixa, quantos juros pós-fixados estão prometendo entregar ou pré-fixados. A gente começa com essa projeção de retorno para cada uma dessas classes. Depois, a gente vai olhar para a parte quantitativa. Como é que funciona a correlação dessas classes? Como é que se comporta em momentos mais agudos? Então, a gente olha para, por exemplo, se eu coloco mais ações, o que me diversifica mais? Ter caixa ou ter, por exemplo, pré-fixado? Historicamente, foi uma coisa. Neste ano, vai ser igual? Então, a gente reavalia. Então, começa com uma parte quantitativa, que a gente desenha um portfólio para a correlação e retorno esperado. Depois, mensalmente, a gente tem um comitê. A gestora, a gente tem responsáveis por cada grupo. Então, tem gente olhando só para ações, gente olhando para a seleção de multimercados, gente olhando para a renda fixa. Cada capitão de uma classe traz para o comitê a sua visão. Então, por exemplo, no mês passado, o pessoal de renda fixa queria encurtar as posições de NTNB, que a gente já teve em 2050, já teve em 2035, agora a gente está em 2028. Eles trazem essa sugestão. E a gente vai vendo todos os dados, como é que a gente está enxergando a conjuntura econômica, se confirma o que a gente tinha pensado no comitê anterior ou não. Então, a gente pode ficar mais posicionado, menos posicionado, de acordo com a conjuntura, mas sempre com um norte. Então, seria mais ou menos assim. Para o nível de risco mais alto, que a gente tem, que a gente chama de nível de risco 4, com uma volatilidade de 6% ao ano, mais ou menos, a gente tem estruturalmente 30% de bolsa, para ter um exemplo. Quando eu fico mais animado com bolsa, eu posso ter 40, posso ter até dois passos de 5% na nossa metodologia. Então, agora eu estou um pouquinho mais do que o histórico, eu tenho um pouquinho mais de 30% nas posições, porque eu acho que tem um prêmio ainda variável, mais interessante. Mas se eu quiser ajustar o risco total da carteira que eu corro, eu tenho que tirar risco de alguma outra classe de ativos, para que eu consiga cumprir esse mandato ao longo do tempo. Então, por exemplo, hoje a gente não tem para fixar na carteira, a gente tem algumas posições que protegem isso. Então, é o tempo inteiro olhar para cada pedaço, depois construir esse mosaico. Então, esse é o processo. Mensalmente a gente se reúne, então começa dos dados econômicos, primeiro dia, todos os dados econômicos que fecham uma conjuntura, um cenário, e segundo dia, cada classe de ativo no detalhe para fechar o portfólio. Muito bem estruturado, né? Um comitê que deve durar muitas horas. É, a gente brinca que é o COPOM. O COPOM é o seguinte, o primeiro dia são os dados econômicos, e o segundo dia eles tomam a decisão, né? A gente faz da mesma forma. Então, dorme um pouquinho pensando no cenário, como é que se consolidou, para depois tomar a decisão no dia seguinte. Para esclarecer também, quando o Luciano falar de correlação, é um indicador que a gente utiliza para saber, tem duas classes de ativos diferentes, essas duas classes de ativos, elas andam juntas, elas não têm nenhuma ligação entre si, ou elas andam inversamente proporcionais, né? Então, um portfólio bem alocado, você sempre tem que olhar as classes de ativos e como elas se correlacionam. Perfeito. Bom, um portfólio bem alocado, parece algo muito complexo, estudar diferentes classes de ativos, mas no final das contas, você sempre tem que tentar se proteger do cenário, e às vezes aparecem imprevistos, como essa semana, o coronavírus, a carteira de vocês teve algum impacto relevante, ou justamente esse asset allocation bem feito conseguiu te defender bem? Como foi? Bom ponto. A gente, de fato, tem mais risco em ações do que em qualquer outra classe hoje, né? Então, de fato, tem algum impacto. A gente teve um resultado muito bom nos últimos anos, desde o começo do fundo, principalmente o ano passado, que foi muito bom, com mais ações do que outras classes de ativos, risco concentrado em ações. Esse ano, a gente estava subindo perto de 3% da parte da bolsa, depois, com o primeiro dia, zerou e agora está levemente negativo. Mesmo assim, a gente conseguiu segurar bem. A gente tem alguns multimercados que seguem tendência, que eles rapidamente têm a habilidade de inverter o jogo. Então, quando o mercado começa a ficar em queda, eles rapidamente ficam vendidos. Então, isso amorteceu bastante a queda. Outras coisas que a gente também tem, a gente está com um pouquinho mais de caixa do que a gente normalmente tem. Então, isso também dilui um pouco o risco incorrido. Então, funciona. Lógico que você está sujeito ao mercado. Você não consegue ficar sempre tanto imune. Você tem que ter algum risco solto ali para conseguir ter retorno. Mas, de fato, a gente conseguiu ter um resultado muito bom. Outra coisa que a gente pode fazer, que a gente fez no portfólio, é ter long buyers ao invés de long only, que consegue se adaptar um pouquinho mais a esses movimentos do mercado na hora da seleção dos gestores. Então, isso também foi um outro fator que a gente não caiu para um. Quando a bolsa cai, a gente consegue ter a dimensão do gestor também trabalhando essa parte de alocação ali. Então, não só o desenho do portfólio, o tamanho de cada classe, mas também o que eu delego para cada gestor também me amortece. Sim. Long buyers e long only são duas palavras que a gente costuma usar bastante aqui no mercado. Um long only é aquele fundo de ações que ele tem a obrigação de ter pelo menos dois terços da carteira comprados com ações, de fato, na carteira o tempo todo. Não pode ter um percentual menor do que dois terços. Já um long basis, o gestor tem uma flexibilidade maior para operar. Se ele achar que a bolsa não está indo bem, ele pode ter posições vendidas em ações tranquilamente. Então, o fundo consegue ser mais defensivo em cenários como o de agora, onde a bolsa chacoalha mais. Um long basis consegue te defender melhor. Você defender melhor, exatamente. É bom que você traduz o economês para a linguagem normal. Sim. Essa é a nossa função de assessor aqui. na XP. É, exatamente. Luciano, então vamos tentar entrar um pouquinho mais a fundo, acho que nos produtos, nos fundos que você gere hoje, né? Como que é a prateleira de fundos que a gente tem, né? A nossa live é de previdência, então eu sei que vocês têm fundos de previdência também. Então, traz um pouquinho para a gente a diversificação, o portfólio que vocês têm hoje. A gente pode até apresentar já também a carteira, né? Bini, coloca na tela, por favor, para a gente. Vamos começar aqui pelo modelo 1, né? Portfólio 1, o mais conservador de todos. Como é que você faz essa alocação? Pessoal, a gente tem aqui na tela, só para explicar basicamente esse gráfico de rosca aqui, dividido em duas partes, né? A parte mais clara são os ativos pós-fixados que acompanham o CDI e a parte mais escura são os ativos de inflação que acompanham o IPCA. Isso, esse é um fundo que começou recentemente, né? Na verdade, a proposta dele é não ter nenhum risco em multimercado nem em ações. Então, é bem conservador mesmo, né? Então, a gente tem alguns instrumentos que a gente pode usar ali. A gente pode usar caixa, a gente pode usar crédito nessa parte pós-fixada e pode usar papel ligado à inflação. Então, a gente vai alongando e encurtando a posição ligada à inflação para ter maiores ganhos. Como é que a gente está vendo para esse mundo de renda fixa que esse portfólio 1 trabalha, né? No mundo de renda fixa, você vai ganhar um pouquinho da inflação se você ficar alocado no pós-fixado, mas muito pouco, né? A gente está caminhando quase para um juro real zero no Brasil, né? Deve ter mais um corte de juros na próxima reunião do Copom. A gente está muito perto aí do nível de inflação. Então, realmente, é para quem quer preservar mesmo o capital e não ter muito risco ali alocado. E o que eu tenho de grau de liberdade é trabalhar o papel ligado à inflação em TNB principalmente. A gente pode ter crédito também ligado à inflação, mas geralmente a gente usa mais para fazer essa operação que a gente chama de duration, né? Alongar, encurtar a posição. Quanto mais longo o título, mais risco ele tem. Quanto mais curto, menos ele tem. Então, quando está em momentos de queda de juros, geralmente as pessoas tendem a alongar as posições para fixar. Quando está em momentos de subida, geralmente as pessoas tendem a encurtar. Como a gente está achando que está chegando no final desse movimento de corte de juros, a gente está bem curto nesse papel ligado à inflação. Como eu falei, o vencimento em 2028, que é um vencimento relativamente curto para esse mercado. O que a gente tinha nas carteiras no ano passado era bem mais longo porque a gente estava num processo de corte de juros. E agora a gente acha que o prêmio está mais ou menos justo. Então, a gente vai ter aquela alocação que tem um ganho contra a CDI, de fato tem, mas não tem muito ganho de capital adicional. É mais um carregamento, é mais um ganho contra a CDI ao longo do tempo. Então, esses são os instrumentos que eu tenho no portfólio 1. É bem conservador. Se você quiser pensar na previdência, eu vou colocar o meu dinheiro na previdência, não vou olhar por 10 anos e não quero ter nenhum susto, não quero acompanhar nenhuma notícia de política, de aversão a risco no mundo, esse é tranquilo, você sabe que ele vai ser crescente ao longo do tempo e vai ser efetivamente uma alcivação baixa de cota. Então, esse é o primeiro nível de risco. Sim. Mesmo sendo um fundo conservador, não significa que o fundo tem que render pouco, pelo menos o CDI tem que superar o histórico que desde o início tem feito 119 do CDI, está indo super bem. Nos últimos 12 meses foi ainda melhor, bateu mais 140 do CDI. É um ano atípico. De fato, a gente usa duration, alongar e cortar esses títulos e usa prêmio de crédito para conseguir ter a retorno acima do CDI. Essas são os instrumentos que a gente tem, de fato, a gente vai buscar bater o índice. Muito bom. Aqui nesse gráfico de performance histórica, a gente tem a linha pontilhada indicando o CDI e o histórico do fundo aqui, sempre superando o CDI, mesmo sendo conservador. Bom, falar do portfólio 2, já começa a tomar um pouco mais de risco, dá para ver que muda bastante a composição da carteira já. Exato. O portfólio 2, a gente já começa a ter alguns instrumentos para trabalhar, então a gente, de fato, consegue ter ações e consegue ter multi-mercado para trabalhar. Então você vê que é mais retrocardiograma, esse gráfico, ele mexe um pouquinho mais. E a ideia é que quando você tem mais possibilidade de assumir risco, você, de fato, consegue ter mais retorno ao longo do tempo em períodos mais longos. e aí, de fato, daqui para frente, me parece mais promissor do que o 1. A gente acha que, de fato, a bolsa com juros baixos, ela consegue ter retornos realmente significativos daqui para frente e o multi-mercado, ele vai encontrar nos mercados que ele procurar, o retorno, inclusive, os multi-mercados têm procurado também o mercado de bolsa bastante agora para obter retorno. Então a gente já começa a ter um pouquinho mais, mas é uma dose pequena, então é uma dose ali mais perto de 10% de bolsa. A gente começa a botar o pé na água. Então é interessante quando a gente conversa com o investidor, vocês têm essa experiência como assessores aqui. Não quero bolsa, não quero nada. A gente tem um pouquinho ali e calibra em relação à volatilidade. Quando a gente coloca 10%, ele oscila um pouco mais, mas não é uma coisa que vai atrapalhar demais e vai deixar o investidor intranquilo. E para a Previdência, de novo, 10 anos, a minha recomendação é que você tenha alguma coisa de bolsa sim, porque é a maior chance de você ter ganho real ao longo do caminho. Então a gente consegue de fato entregar mais quando você tem mais grau de liberdade. É, um fundo como esse a gente consegue ver bem aqui no gráfico. Em períodos de maior estresse, ele sofre um pouquinho, claro que depois ele se recupera muito bem. É justamente a parte de ter paciência. Quando você entra em uma carteira moderada, indo para o agressivo, ter paciência de fato, carregar 2, 3, 4 anos em uma posição sem se desesperar. Por exemplo, aqui a delação do Joesley tem uma marcação forte aqui no gráfico, mas depois ele recupera novamente. Aí depois, novamente aqui na greve dos caminhoneiros, o fundo também tem, o portfólio tem uma queda relevante, mas também ele se recupera. Então quem tem paciência e consegue aguardar tem um resultado bom. Desde o início, o fundo está rendendo 139% do CDI e no ano passado bateu 185%. Exatamente. A consistência que a gente procurou no longo do tempo. Você mencionou pontos interessantes, que são os momentos mais agudos que foram exatamente esses dois maios, a greve dos caminhoneiros e o dia da delação, o dia do áudio do Joesley. O que a gente de fato olha nesses momentos, são momentos que você não consegue prever. A greve dos caminhoneiros e o áudio você não tem como prever antes. Então, de novo, você tem que estar com a carteira já equilibrada antes. E aí você tem que fazer nesse momento uma avaliação. Essa queda do mercado ela é permanente ou ela é temporária? Ela é um ruído ou ela é um sinal? Então, por exemplo, no caso do Joesley, você lembra que a gente teve uma discussão se o presidente ficaria ou não. Então, aí você não tem tanta certeza se você consegue, por exemplo, aumentar risco ou ficar nessa posição. Então, de fato, aí é uma situação que você tem que aguardar um pouquinho mais para tomar uma decisão. A greve dos caminhoneiros me parecia mais ou menos claro de que isso em algum momento se dissiparia. Não dá para durar um ano. não teria uma coisa tão longa assim nem é uma coisa para derrubar o presidente. Mas, de fato, a gente olha para períodos mais longos. Então, nesses meses um pouquinho mais agudos a sua carteira tem que estar bem montada para que tenha esse drawdown, tenha essa queda mas que recupere rapidamente. Legal. O portfólio 3 você já toma mais risco, a bolsa chegando em 20%? Exato. Como é que fica? O multimercado é perto de 30%, 35% a gente trabalha. A gente, de fato, aí consegue ter mais proporção de multimercado, mais proporção de bolsa mais perto de 20%. Então, é até fácil de guardar. Nível 2 de risco 10% de bolsa mais ou menos. Nível 3, 20% de bolsa mais ou menos. Nível 4, a gente chega a 30% de bolsa mais ou menos a gente está até um pouquinho acima disso hoje. E é conjuntural. A gente pode voltar para o 30% em algum momento mas essa que você está falando que a gente tem em torno de 20% é uma boa relação com o seu retorno. Ou seja, acho que tem uma cara a mais nos portfólios médios daqui para frente. Mesmo quem é relativamente conservador eu acho que é um portfólio ainda adequado. Eu sei que o brasileiro não está tão acostumado ainda com 20% de bolsa e 35% de multimercado na sua proporção. Mas assim, daqui para frente isso vai ser conservador. Então a gente gradualmente vai perceber que com a economia mais estabilizada, com a parte fiscal mais estabilizada e com juros de fato mais baixos você tem uma composição diferente. A gente sempre lembra o mercado americano, quem faz previdência nos Estados Unidos. Se for conservador tem 50% em ações e pode ter 100%. Então a gente de fato acha que o Brasil vai caminhar para ser mais normal. E aí se de fato tem uma boa relação com o setor e você consegue entregar mais no longo prazo. As estatísticas desse portfólio são bem interessantes. A gente tem aqui 9 meses negativos e 35 meses positivos. O maior retorno mensal foi de 3,48 e o pior mês caiu 1,54. Às vezes é um pouco triste poxa, investi meu patrimônio aqui perdi 1,54. Mas de fato quem tem paciência o gráfico aqui prova novamente. o histórico do fundo de 159 do CDI nos últimos 12 meses batendo 235. É muita coisa. Às vezes se você tem um pouco de apetite para risco tolera um pouco essa queda máxima que aconteceu no histórico de 1,54 você pode ter um retorno muito expressivo com um fundo como esse. Esse é um bom ponto. Eu acho que você levantou um ponto interessante. A maior queda de 1,50 é a maior alta acima de 3. Essa assimetria se a gente não perder muito nos momentos mais agudos se tiver alguns freios e contrapesos que consigam amortecer isso aí você deixa solto o portfólio ao longo do caminho e ele vai pegando esses movimentos mais fortes principalmente de bolsa de multimercado para trazer retorno. E o perfil 4 mais agressivo de todos. Isso. Esse é um portfólio mais recente também. Mais recente. A gente não tem histórico de 4, 5 anos porque a gente não tinha tanta demanda quando o CDI era 14% a gente não tinha essa demanda. mas a gente nós nos antecipamos então ano passado a gente já criou isso porque a gente acha que vai ser o novo normal. É o que eu tenho na minha previdência. É como eu penso em termos de proporção porque de fato aí 30% de bolsa não é tanto assim quando você pensa no longo prazo. Ele não tem histórico tão longo porque a gente teve que criar depois mas ele é a melhor performance. Mais disparado. Mesmo em momentos assim de crise a gente tem também como eu falei diversos tipos diferentes de multimercado que conseguem me proteger nesses momentos mais agudos. Então a gente sempre vai trabalhar acho que é interessante colocar isso no mundo de multimercado a gente nunca vai trabalhar só com os multimercados macro por exemplo. Então a gente vai ter os macro que eventualmente podem ser atingidos por um mercado mais difícil mas como a gente vai ter mercados que seguem alguns gestores que seguem tendência como o fundo Kadima que a gente tem aí ou alguns outros que são quantitativos ou são de fatores a gente acaba tendo uma diversificação maior a gente usa muito long short também a gente não tem só macro então long short ele tem um direcional de bolsa então ele consegue fazer retorno consegue fazer alfa mesmo em cenários de queda de bolsa então a gente consegue efetivamente amortecer. E fora isso tem o meu trabalho do comitê de aumentar e diminuir conforme o prêmio para cada classe de ativo vai acontecendo. Então a gente tem um objetivo para a bolsa de 132 mil pontos no final do ano 132 132 então hoje se tiver alguma coisa uma queda mais aguda que não mude meu cenário eu tendo a ficar posicionado um pouquinho acima de 30% desse portfólio 4 em bolsa enquanto a gente não chega no nível que eu acho justo. Lógico que a gente vai olhar o crescimento de Brasil como é que ele está acontecendo e os preços dos ativos mas a gente tem um horizonte de ficar alocado principalmente em previdência eu reforço aqui tem que ter bastante bolsa. a carteira está com 39% de multimercado e 31% de renda variável caixa é muito pequena só 3,3% esse caixa também esperando uma possível oportunidade como agora a queda da bolsa esse caixa pode ser usado para operações táticas como você colocou eventualmente eu posso até fazer alguma operação tática sem tanto caixa em mercado futuro ou com opções mas o caixa ele é estratégico de fato para fazer alguma troca de posições e tal então assim outra coisa importante como é um fundo de portfólio tem as diversas classes de ativo eu não tenho que otimizar cada classe porque as vezes a gente percebe quem olha quem abre o fundo e olha ali dentro a conta está rendendo a parcela de pós-fixado mas a parcela de pós-fixado está rendendo 99% do CDI mas a minha preocupação não é esse 1% do CDI ali não é ali que eu estou otimizando é diluir um pouquinho o risco e me dar essa flexibilidade para oportunidades como você falou então o momento que a bolsa cai 5% eu colocar um pouquinho mais em bolsa vai compensar muito mais do que eu tentar otimizar aquilo ali então a gente aprende isso na escola na faculdade mas a gente as vezes esquece o ótimo local não é o ótimo global então a gente tenta otimizar o portfólio não cada classe então o pós ele está aí como uma ferramenta uma flexibilidade para a gente usar uma dúvida aqui desse portfólio também tem quase 5% em renda fixa global aqui são ativos com exposição cambial isso a gente tem tem visto uma abertura também no mercado de previdência para ativos no exterior gradualmente e a gente acha que o melhor diversificador de risco do país é posição fora do Brasil e aí você pode discutir se é moeda ou se é simplesmente buscar em retornos em mercados que não são o mercado brasileiro mas de qualquer forma a gente olha para as duas coisas e a melhor maneira de diversificar as posições de Brasil é ter posições fora então a gente também percebe a legislação de previdência evoluindo abrindo mais espaço para você conseguir fazer operações fora do Brasil isso é uma evolução muito boa muito positiva que a gente pleiteia há muito tempo no mercado com a parte de regulação a gente está no momento de rever algumas regulações e na verdade é melhor para o investidor deixar o gestor livre que dá menos risco no final das contas quando você consegue botar mais ativos no exterior do que você tentar amarrar pela legislação e achar que o investidor não vai entender o risco deixa o profissional ver o que ele está fazendo ali e equilibrar isso porque o melhor diversificador é a posição fora do Brasil para os ativos brasileiros legal isso volta naquele conceito que a gente falou no começo de correlação e descorrelação exato eu sou totalmente orientado por isso então quanto mais eu buscar um ativo que é fora desse sistema para mim é melhor sim e a performance do fundo desde o início 287 do CDI a gente vê que realmente esse gráfico dá vários sustos mas com o passar do tempo ele quase triplica que o CDI uma excelente performance mas é um bom sharp é um bom easy sabendo no gráfico como é um período um pouco mais curto e aí qualquer movimento é mais na hora que você vê o gráfico assusta um pouco mais mas é um bom sharp também a gente de fato a gente olha muito para isso esses fundos são os fundos da carteira são os fundos CVM555 que estão disponíveis ao investidor na plataforma e além disso vocês começaram a fazer o veículo de previdência também esse ano perfeito quais são os veículos de previdência eles atuam iguais a gestão é exatamente a mesma tem alguma limitação por ser previdência como funciona exatamente então essa linha que eu falei do 1 ao 4 a gente fez exatamente igual para a previdência então é a oportunidade de a gente mostrar esse lançamento que aconteceu agora é disponível agora na plataforma a gente tem perfil 1 e 2 e em 30 dias no máximo 45 dias a gente vai ter o perfil 3 e 4 disponível na previdência então tudo que a gente falou aqui os fundos tradicionais que estão disponíveis na plataforma a gente vai fazer exatamente a mesma metodologia para a previdência então é a mesma equipe de gestão a gente discute do mesmo comitê então o que vale para cenário o que vale para visão de cada classe de ativo a gente também aproveita para fazer a gestão da previdência mas nós adaptamos aos veículos que são disponíveis na previdência então não é a grade de produtos exata que você tem por exemplo em multimercado disponível na previdência é um pouquinho diferente mas a gente adapta e adapta conforme a gente vê mais oportunidade então um exemplo tem a parte de risco multimercado tem a parte de risco de ações a gente acha que tem menos limitação de legislação SUSEP para a parte de ações do que tem para o multimercado tem a parte de alavancagem a parte de exposição exterior que limita um pouco mais o gestor quando ele sai do mundo não previdência quando ele vai para a previdência isso já foi bem pior está bem mais aberto está bem mais fácil de fazer gestão de fundo previdência todos os gestores estão caminhando para abrir seus veículos em previdência mas o fato é que ainda tem um pouquinho de diferença então a gente põe um pouquinho mais de risco quando a gente calibra um pouquinho mais de risco destaca a parte do multimercado que usa ações e põe um pouquinho mais em gestores dedicados a ações e usa um pouquinho menos o risco na parte do multimercado então tem algumas adaptações conforme a legislação mas é a mesma filosofia de investimento então se eu estiver animado com a posição da TNB se eu estiver animado com a posição de bolsa eu vou ter mais em previdência e vou ter mais também no fundo fora é a mesma equipe e a ideia é que a gente na verdade seja até mais forte na previdência do que nos fundos tradicionais porque a gente acha que tem um benefício vocês estão discutindo ao longo do dia de hoje o painel anterior foi sobre tributação você tem um benefício muito grande de você pensar o longo prazo e se planejar então você tem esse retorno pensado para 10 anos você consegue esperar os 10 anos e a alíquota lá na frente se for regressiva é 10% então de fato é o melhor veículo para você se planejar então a gente quer realmente dar uma ênfase bastante grande nessa parte de previdência então a mesma metodologia mais adaptada um pouco a legislação é Susep excelente tem alguma pergunta aí de enganar com relação ao tema não é o que a gente está fica à vontade para perguntar Luciano, acho que pensando um pouquinho em cenário Brasil o que a gente está enxergando aí de retomada de crescimento o que vocês têm de visão hoje para o nosso cenário perfeito a gente teve algumas a gente já está otimista com a aceleração do crescimento há algum tempo e a gente tem tido falsos começos a gente esperava que fosse um pouco mais rápido historicamente para quem tem esse histórico de ciclos econômicos no Brasil um juro real quase zero sempre estimulou o suficiente para você gerar um crescimento muito grande e geralmente ele era abortado o crescimento lá na frente por inflação então é um cenário que a gente está com juros muito baixos a inflação muito baixa também mas o crescimento demora a pegar tem várias razões para isso tem um cenário de juros mais baixo do mundo tem a questão demográfica tem a questão brasileira do endividamento do passado que está sendo digerido ao longo do tempo um apetite para tomar novos empréstimos a partir do governo que tem resolvido a parte fiscal tem saído um pouco da economia então não tem estimulado tanto então a sociedade civil tem que entrar e ocupar espaço que o governo também está saindo com esse ajuste fiscal que é super saudável mas o fato é que tem demorado um pouquinho mais apesar disso nós não temos mudado a nossa visão a gente acha que as ações listadas tem vários movimentos primeiro tem o crescimento de lucros que a gente acha que é muito factível dar 15% a 18% a gente tem como referência para o crescimento de lucro das empresas pensando no índice e o crescimento e o crescimento que a gente trabalha é muito perto do consenso um pouquinho acima de 2% a gente não vê nenhuma razão para ser diferente disso mas de fato em relação ao que eu imaginava em dezembro para agora deu um pouco desanimado não foi tão rápido mas a gente acha que é mais tempo do que mudar cenário por enquanto porque continua muito estimulativo os juros e é gradual esse movimento então a gente acha que o principal ativo deve ser bolsa mantendo isso com ainda reformas eventualmente que a gente possa fazer ao longo do ano a gente vê uma pauta legislativa que está começando a ser alinhavada com reforma tributária então algumas novidades positivas que pode se fazer para esse mercado na parte de juros a gente ficou discutindo se a gente ficava numa posição tomada uma posição que aposta na alta de juros até para proteger o risco de bolsa a gente não fez isso foi ótimo porque os juros continuam fechando com uma perspectiva de mais cortes e com a atividade demorando um pouco mais para acontecer então agora a gente vai esperar a gente vai esperar esse copom e provavelmente o próximo também antes de fazer qualquer coisa nesse sentido então a gente tem ficado mais em posições mais curtas no papel ligado à inflação pré-fixado a gente não tem nada na carteira hoje e a parte pós é só para contrabalançar o risco porque realmente o carregamento não é tão interessante e nos multimercados a gente continua na nossa visão de ter esse equilíbrio porque tem algumas ameaças que a gente vai enfrentar ao longo do ano a versão a risco a gente tem a eleição dos seus lindos que a gente embora o cenário base não seja uma mudança seja uma eleição dos Estados Unidos a gente acha que obviamente com o decorrer da campanha sempre tem alguma coisa que possa trazer algum ruído mas de uma maneira geral a gente está construtivo a gente acha que é um cenário bom para investimentos é o segundo ano que talvez seja bom para investimentos bom para o mercado financeiro no passado foi muito bom para investimentos mas que ainda não é tão bom para a economia real então uma hora as coisas têm que convergir mas a gente tem a confiança de que isso gradualmente vai acontecer a gente tem olhado os dados gradualmente e tem visto isso então eu tenho mais risco do que normalmente eu tenho porque eu acho que está construtivo e o preço ainda não está no justo acho que ainda tem espaço legal eu acho que por isso que é tão importante a diversificação da carteira porque enfim a gente tem aí dependendo do cenário uma classe de ativos performa melhor que a outra e no final das contas a diversificação ela acaba te entregando um retorno melhor no longo prazo é o caminho o caminho tem que ser um caminho suave o suficiente para você não perder a calma e conseguir ter risco suficiente para conseguir ter o ganho essa que é a lógica exatamente e a depender do seu perfil de risco é que você vai decidir se vai para uma estratégia com mais renda fixa mais conservadora se é mais bolsa mais multimercado enfim vai depender muito do perfil de risco de cada um para decidir qual estratégia adotar por isso que a gente tem aí quatro fundos diferentes com níveis de risco diferentes adotando posições que vão de acordo com cada perfil de risco você tem carteira com renda fixa global mas não tem renda variável global é uma classe de ativos que vocês estudam olham também tem interesse sim inclusive como você vê as bolsas americanas que não param de bater recorde verdade você tem um bom ponto a gente no passado como a gente não tinha ainda essa linha de previdência eu vou falar o que a gente tinha nos fundos não previdência a gente já teve renda variável global e ele é interessante porque é em dólar então diversifica um pouco as posições mas a correlação com a bolsa brasileira ela existe por ser a versão a risco então você tem uma versão a risco no mundo cai a S&P e cai a Bovespa então o lado do dólar protege um pouco se você deixar isso em dólar mas não protege tanto então diversifica mais nossa visão então a gente escolheu como a gente acha que o cavalo Bovespa está mais atrasado e ainda tem potencial de ter uma surpresa de reformas coisas do tipo a gente escolheu concentrar neste momento em Bovespa mas a gente já teve e é um momento a gente pode ter também na época da eleição que eu tinha certeza muito grande que o Brasil aí eu tinha mais lá fora porque eu achava que o cavalo mais seguro para ter o resultado das empresas ao longo do tempo sem alguma coisa de interferência política no meio era mais estar fora do que estar aqui quando você diz posicionar lá fora você compra um índice posso escolher gestores posso escolher ações ou posso escolher um índice lá atrás eu escolhi gestor porque inclusive eu escolhi um gestor orientado a valor que era até um jeito de ficar mais suave porque eu estava no meio da eleição aqui eu queria ser uma coisa mais tranquila mas naquela época a perspectiva da Bolsa Americana embora estivesse em patamares mais baixos o pessoal tinha muito medo de recessão então teve muita oscilação também agora está mais tranquilo então apesar dos recordes que você mencionou a confiança das pessoas na economia americana ela aumentou muito mais agora depois de vários cortes de juros do FED do que se tinha talvez há um ano dois anos atrás quer dizer todo mundo apontava com a prioridade alta de recessão para 2020 e hoje a prioridade de recessão ela diminuiu muito graças à atuação do FED graças a alguns números que a gente conseguiu ver também de atividade e tudo mais então de fato é interessante porque a 2.800 pontos o pessoal estava mais preocupado com a Bolsa do que a 3.000 mas é lógico porque o cenário mudou e a perspectiva de estender esse ciclo ela ficou mais palpável agora e tem um seguro aí que a gente não fala muito sobre isso mas o FED já deu a entender que se precisar tem mais corte tem espaço mais convicção de você fazer alguma coisa nessa direção os juros nos Estados Unidos estão na casa de 1.5 atualmente isso ficou estável mas o FED já mostrou que se precisar levar a zero como na crise de 2008 ele pode levar pode ter outras medidas quantitativizem por exemplo exato para segurar ele já está fazendo ele estava reduzindo o balanço agora parou de reduzir o balanço então já está no modo mais estimulativo e ainda tem espaço para fazer talvez uma das economias centrais é o único que tenha espaço ainda para cortar a Europa já já não tem e Japão não tem também então por isso ficamos um pouco mais confiantes nessa direção então a gente de fato usa intercambiavelmente qualquer tipo de classe de ativo dependendo da conjuntura acho que é um bom exemplo para mostrar como é que a gente muda de posição por falar em outras economias também recentemente a gente viu uma possível decisão mesmo para o Brexit essa semana provavelmente vai dar tudo certo como parece isso tem algum impacto ainda é um tema que vocês ainda já olham ou realmente é algo que já ficou para trás é a gente já olhou mais eu fiquei muito preocupado em alguns momentos a gente achava que podia ser causar alguma confusão nos mercados mas ao longo do tempo isso foi saindo um pouco da pauta então assim de fato nos parece que tem consequências maiores para a comunidade europeia para o Reino Unido mas pensando em termos de crescimento global ou aversão a risco que é o que a gente está mais preocupado porque a gente não tem investimentos dedicados ao Reino Unido nesse momento acho que o contágio disso hoje é mais limitado a gente obviamente olha mas não é o principal ponto que a gente está olhando por exemplo a lição americana ficou à frente em termos de risco ou até a guerra comercial com a China que agora também melhorou eles entraram na frente com preocupação lá na frente a gente já tem que esperar ver o que acontece que a gente imagina que seja temporário mas é essa direção então acho que o Brexit não ficou tão focado a gente vai olhar a gente tem que olhar legal e até falando um pouquinho das eleições americanas como que você acha que isso pode impactar no cenário na decisão de alocação dos ativos é um bom ponto o mercado às vezes lendo nas notícias parece que o mercado tem o lado o mercado gosta do candidato A o candidato B na verdade o mercado gosta de duas coisas estímulo econômico então menos impostos menos juros potencial de crescimento e não gosta de surpresa então o Trump era novidade lá atrás agora o Trump é status quo então é interessante como o mercado ficou preocupado quais seriam as políticas que ele adotaria as políticas que ele adotou foram todas pro mercado de cortar impostos de ter um movimento mesmo as tensões comerciais com a China no final acabaram sendo resolvidas de alguma forma lógico que tem algum impacto em comércio mundial quando você vai para uma guerra de tarifas mas isso é meio consenso que qualquer candidato que for eleito vai ter que encampar essa briga que é uma briga dos Estados Unidos com a China não é de candidato então a gente acha que talvez um candidato democrata que as pessoas não conheçam tão bem ou que tenha propostas um pouco mais radicais o mercado pode colocar a probabilidade de ser 10, 20% dele ser eleito mas que um cenário ruim ali então o preço total a esperança que você tem de resultado final ela acaba diminuindo um pouquinho então pode ter alguma surpresa vamos supor que o Bernie Sanders comece a ter uma posição grande eu acho que o mercado pode dar uma chacoalhada de curto prazo mas o cenário base parece hoje que o Joe Biden deve ser o candidato e a chance maior é do Trump ser reeleito acho que nesse cenário a gente não vê assim o mercado ficando muito preocupado não mas é lógico que a gente tem que olhar com certeza bom acho que a gente falou bastante de cenário já além da XPA você toca um outro projeto também de investimentos é uma gestão que está ficando cada vez mais falada se você puder compartilhar um pouco pra gente sobre a VRB também que você atua quais são os pontos que você olha nessa gestão como funciona a gestão de vocês a estratégia o fundo em si a causa social também principalmente pelo que é conhecida legal vocês devem ter visto nos intervalos a um pouco do propaganda do VRB Previdência é um fundo que a gente tem é um fundo de fundos que tem uma filosofia semelhante eu vou cometer aqui dos nossos portfólios Previdência ele é um pouquinho mais concentrado em seleção de gestores então ele não trabalha tantos ativos diretamente ele tem seleção de gestores de multimercado e seleção de gestores de ações eu acho uma iniciativa bem interessante a gente escuta muito no Brasil também que a gente não se engaja não ajuda a sociedade de fato a gente no Brasil poderia fazer muito mais do mercado financeiro também acho que uma iniciativa bem interessante são várias casas que são competidoras então além da XP tem family offices tem gestores independentes que se juntaram então o mercado financeiro fez uma coisa que junta várias casas transcende a XP todo mundo envolvido tem várias casas envolvidas e cada um tem um assento no conselho então a gente faz um consenso a gente tem uma reunião mensal também que a gente seleciona os gestores e em consenso quem faz essa decisão para que diferentes casas do mercado financeiro senta junto normalmente são competidores mas ali é um ambiente bem agradável e a gente troca ideias e chega à conclusão um dos melhores fundos para ter ali a posição e aí também os gestores que a gente seleciona alguns deles se imbuíram da causa e também abrem capacidade para você ter acesso às vezes são fundos fechados que não tem nenhum acesso normalmente e dado que é uma instituição filantrópica a gente consegue ter acesso a uns gestores muito bons e a gente cobra uma taxa de gestão muito pequena e doa a parte de custo é muito pequena e a parte de gestão nossa a gente doa para os projetos e alguns gestores também doam a parte deles não todos mas alguns doam também então de modo que quanto maior for o volume que a sociedade brasileira investir pensando na previdência de cada um quer dizer cada um pensando no seu interesse pessoal mas também o bolo como um todo vai ajudar projetos filantrópicos como um todo então tem projetos bem interessantes de educação de incentivo a esporte para jovens auxílio a refugiados apoio a famílias de policiais então você tem uma série de atividades que a gente não tem influência é uma ONG que determina para onde vai simplesmente destina os recursos e eles tem a expertise de dizer qual impacto social que vai ter então do nosso lado a gente procura fazer render o máximo possível captar o máximo possível e ser o melhor produto possível para que mais gente traga dinheiro ali para dentro e a gente faz o máximo de doar a nossa taxa para essa instituição e aí a partir daí eles começam a destinar então é um projeto bem bacana que boa iniciativa as próprias casas os alocadores de cada casa deram seed money para começar então todos nós somos cotistas então a gente acredita mesmo então eu acho que é uma coisa que é legal e a gente deveria fazer mais bacana mais alguma pergunta alguma dúvida não consigo estar em horário pode ser em relógio muito obrigado pela sua visita muito bom te receber entender melhor como funciona a estrutura da haste dos fundos também pessoal quem quiser olhar na plataforma a gente tem aberto lá na parte de previdência o portfólio 1 e o portfólio 2 como o Luciano mencionou já estão disponíveis para aplicação em breve o 3 e o 4 também estarão disponíveis mas em 45 dias vão estar disponíveis aguardem ótimo obrigada pelo Luciano é um prazer estar aqui com vocês e até a próxima pessoal obrigado obrigado